salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal vamos começar aquele vídeo alaurante zinho partida competitiva e aí rapaz e aí rapaziada boa tarde para todo mundo beleza se sentou uma massa que os caras não troca idéia não cara é foda ficar sem conversar com a rapaziada vambora vai vários inimigos a correnta pós o direito aí né o último jogador o que dr começamos horrível saquei 50 a cara começamos horrível ruim 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 gente mas são mesmo igual que é que tem uma esboa vai dar certo e eu até vai dar certo eu sei que isso vai dar droga o jogador é isso é isso meu garoto é isso lá se mete logo uma opê logo de cara isso é essa beck quem fechou fechou quem não fechou fechou esqueceram a spike pega spike esqueceram a spike cara droga a nenhum aqui caro nenhum aqui que o joio que vacila em cara eu esqueci de jogar essa comunicação os cara nem fala que ela tem no ar está um inimigo tem o pé eu tenho o pé lá na onde eu tava não tem um pé aqui ó já pegou já é isso gente a sua vida essa caixa vara jogou demais e isso parece que esses estranhos me querem eu quero que a arma de preciso de entrega vai vai dar para mim vai lá e você não esquece spike desta vez um dia alguma coisa foi para o saco colocando o vídeo oi do puta inimigo a 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